Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique em já! Clique na descrição! Compre já! Ok, contra um bruxo e o Arquimago tá aqui. Troca tudo. Quer ver? Vai vir coisa mais alta agora? Ai, ai. Essa aqui que é a minha sorte, ó, gente. Tá vendo? Ganhar essa aqui vai ser milagre. Com essa mão. Olha aí! Porra, ganhar essa aqui com essa mão vai ser complicado. Quer ver que é um porradeiro também? Ah, é um porradeiro, velho. Preciso sobreviver até o... É, posso... Agora eu tô com a nova, né? Então tá, beleza. Olha a sorte do cara, velho. Eu quero ficar as duas cartas já. Tá feito Caraca Preciso aproveitar o turno 7 Pronto, turno, vou dar um ping aqui Pra deixar isso com 4 de vida Pra chegar o meu golpe planejante Vou congelar essas cartas dele tudo Olha aí Ok, vamos provocar Não sei se eu seguro isso aqui Vamos dar o provocar Vai gastar Ok Pode provocar Isso, vai só que ela cai Só que ela cai Vai, mais ela cai Mais ela cai Vai, mais, 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 mais Isso, mais um Vai, mais um Vai Você tem mais 3 mãos Deve ter mais um ela cai Vai, só que ela cai Ah Isso não dá, cara Vamos socar mais uma caia Toma, mano Acerta aqui Isso, que bonito Na verdade, queria que acertasse aqui Pode funcionar ainda Puxo Compra ou vende Socar mais la caia Ele ainda está esperando o turno 7 Não vai socar mais la caia Não Isso só que está vindo Ele vem e minha nevasca, né Acho que isso deu melhor Tá Voltando Tá socando mais la caia Vai 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 Quer Está wird Está Não Não Desenção agora, viu? Próximo turno, eu mando o Hag. O Hag bota uma pressão fodida nele. Quero ver ele dar tapa na cara do Hag. Ó o Remi também veio. Posso mandar isso aqui também. Vai o Hag, vai. Ou não. Posso mandar isso aqui. Que aí eu posso pingar aqui. Ou aqui. Vai esse aqui, vai. Opa! Acaso eu te dando um Lakaio? Polimárfia? Isso aqui ou isso aqui? Será que vai ter um Lakaio muito grande? Eu acho que não vai. Vou pegar a Polimárfia. Agora eu vou quebrar isso aqui. Por mais se tiver um Lakaio grande, ele manda. Vai. Vai, cara. Ó, que beleza. Que beleza, hein? Olha que beleza. Que jeito também. Melhor que isso, se eu tivesse quebrado a outra ali. Opa. Eu acho que eu não vou precisar disso aqui. Será que vou? Porque eu tenho um Reno. E eu não vou conseguir dar mais porrada na minha cara. Vai, vai, vai. Vai que precisa, né? Pô, não vou nem precisar usar o Hag. Nem usar o meu Arquimago. Para de gritar. Ok, vamos lá. Acerta na cara lá, vai. Na cara. Eu confio em você, Hag. Aqui, ó. Porra. Ai, não dá, hein, Hag. Ai, não dá, Hag. Ai, você complica, Hag. Por que, meu filho? Vai desestelo. Desta vez, né, cara? Ó, me cercando dourado. 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 Obrigado.